Olá! Vida de Mulher está no ar para fazer essa make linda para o dia em 5 minutos. A gente vai cronometrar e tudo. Eu sei que você quer ganhar tempo, então vem comigo. Já estou sem make. Não gosto muito dessa parte, mostrar as imperfeições para vocês, minhas manchas, olheiras. Mas tem que ser assim, né, gente? Ninguém é perfeito. Vamos começar a nossa make para o dia em 5 minutos. Será que eu vou conseguir? Eu vou cronometrar para vocês, viu? Qual mulher que não quer se arrumar em 5 minutos e sair para o trabalho, né? Ficar linda em 5 minutos. Então vamos começar. Vou colocar meu cabelo para trás. Para o meu rosto ficar exposto para vocês. Primeiro de tudo, eu vou passar meu creme do dia, da Nylion, tá? Que eu amo. Vou colocar dois pumps no rosto todo. E você pode passar no pescoço, no colo, mais pumps, tá? Agora eu vou passar meu Y-Cirium. Creme para os olhos, para rugas. Ah, esqueci de falar que o creme do dia é para hidratar a pele. E fica muito bem antes da maquiagem, tá? Ela é bem sequinha. E esse para rugas e linhas de expressão, eu uso duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Eu sempre uso antes de sair de casa com um pump e meio. Dois pumps eu acho muito. De repente, se o olho é grande, né? O meu olho é pequenininho. Meu olho é pequenininho. Eu passo em cima, nas ruguinhas aqui do lado, se dá essa galinha. Para você adquirir o seu, gente, é muito fácil. Para quem mora nos Estados Unidos, México, Canadá, Coreia, Japão, Austrália, Colômbia, Hong Kong e Nova Zelândia, é só entrar no site vidademulher.nirium.com e adquirir o seu. Para você que mora no Brasil, logo, logo vai estar aí. Mas manda um e-mail para a gente, se você estiver interessado, tá? vidademulher.tv.gmail.com. Estou louca por esses produtos. Enquanto seca, eu vou falar tudo o que eu vou usar na minha make agora, tá? Eu ainda vou passar o protetor solar, mas eu ainda estou esperando secar. Ó, a minha base vai ser essa aqui da Becca, que eu amo, gente, ela é de alta cobertura. O meu cor é o Olive, tá? Minha cor é o Olive e eu não preciso me preocupar com mais nada, com corretivo, nas manchinhas, nada. O corretivo eu vou usar esse aqui da Nars, embaixo dos olhos. A minha cor é a Custard, médium 1, Custard, é a Custard, tá? Vou usar nas sobrancelhas esse delineador em gel da NYX. Estou adorando o delineador em gel, gente, é muito mais rápido. Eu comprei para testar e adorei, porque você gasta menos tempo com o delineador em gel. Adorei, esse aqui é baratinho, da NYX. Máscara de cílio, vou usar essa aqui da Givenchy, a Ouriço, que é a minha preferida, uma das minhas preferidas. Lápis, vou usar essa aqui da Criolan, que é um lado preto, um lado marrom. E batom, já vou falar, vou passar logo o meu protetor solar, eu uso o da Biore UV, tá? Ele é base de água, é um dos meus preferidos. Sempre que você sair de casa, passe protetor solar, gente. Muito importante você proteger a sua pele das radiações solares, tá? Muito importante, pele saudável, pele protegida. E meu batom vai ser o da MAC Mocha. Essa cor aqui, vocês vão ver, tá já. Tá, a paleta eu vou usar essa daqui, da MAC Box. Ela já vem tudo, muito prática, eu só vou pegar e tcham, já tô pronta, entendeu? Não precisa ficar abrindo toda hora. Ah, pó, esse aqui da Mars, da Laura Messier. Pó solto da Laura Messier. Dá pra ver? Pó solto da Laura Messier. Então, vamos começar. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Vamos lá, cinco minutos. Começando, hein? Primeiro, minha base. Coloco um pump só. Movimentos circulares pra fora. Usando o pincel Duo Fiber. Pra dar um acabamento nessa base, que ela é muito alta. Pra ela não ficar muito... Entenderam, né? Muito... Com cara de muito maquiada. Fazer o T. T nada, gente. Triângulo. Invertido. Tá? Triângulo invertido dos dois lados. Ah, você faz contorno pro dia? Ah, faz. Eu quero ficar linda o dia também, hein? Só sujeirinho aqui o que sobrou do pincel. Vamos lá, Buri Blender. Fica gato agora. Fica sujou, gente. Bota em cima. Tá sujo do pincel. Outro lado. Viu como essa base boa, gente? Ela cobre todos os murchinhos. Eu adoro. Aqui sujou. Vou dar uma marcaçãozinha aqui. Passa a Buri Blender no rosto todo pra assentar a base e deixar ela mais saudável. A Buri Blender molhadinha fica até melhor, tá? Só que eu tô com pressa. Eu tô aqui, tem que sair pro curso. 2 minutos e meio? Sei lá. Para de olhar. Vamos lá, agora a sobrancelha. Passou o pó no rosto todo, sobrancelha. Delineador em gel, você faz muito rápido. Uma vez que você pega ele, você já faz a sobrancelha inteira. Isso que eu gosto. O pó, você tem que toda hora ficar molhando. A brancelha desenha o rosto, gente. É muito importante fazer essa brancelha. Pronto, ó. Já fiz uma. Muito rápido. Agora eu vou fazer a outra. Fiz. Pronto. Eu gosto de tirar o excesso. Pra ela ficar natural. Esse pincelzinho aqui, ó. Agora lápis. Eu não passo lápis no olho todo, só até a metade, porque é uma make para o dia. E suja em cima, só até a metade também. Porque se passar só embaixo, o olho fica caído, hein? Uma coisa. Sujou até a metade. Esfuma a little bit. Pra não cagar teu olho. Muito importante você secar. Seca. E rímel, 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 rímel. Muito rímel. Eu passei um... Botei cílio em cima, tá, gente? Mas eu não fico dia de cílio, não. Agora, muito rápido. Contorno. Marronzinho. Marronzinho. Nas partes que precisa. Qualquer marronzinho que você tiver, o nariz não vai dar pra fazer. Dá só uma tapeada assim. E blush e batom. Acabou. Blush. E batom. Vamos no batom. Vamos no batom. Como é que tá meu tempo? 3, 2, 1... Consegui! 5 minutos! E aí, gente, tá? Maquiagem pro dia. Pra vocês. E pro trabalho. Pro curso, faculdade. Pra onde vocês quiserem. E depois da noite, vocês podem botar uma sombra. Botar um delineador mais forte. Completar o delineador, se você gostar. E curtir o seu dia rápido. E pra você ganhar mais tempo, é claro, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu te encontro no próximo programa Vida de Mulher. Até lá! E aí